É a abertura da quinta rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar, quando autoriza o árbitro. Bola rolando para ABC e Globo. Se fossem 10 ou 12, também seria uma coisa mais interessante. Olha o tiro de fora, espalma, Rafael. Caiu bem o goleiro do Globo. Em levantamento do Bismarck na primeira trave. Corte da zaga, Giovani com o rebote, perca em outro, Giovani! Passa para fora, vai embora! Um chute meio despretensioso. Quem certamente estava preocupado em não ceder o contra-ataque para o rival. Bateu em gol! O levantamento para a área, a bola é perigosa, olha o toque do Tonhão, parou! Não vale o gol, hein? Não vale o gol? O jagueirão estava lá na segunda trave, bem à frente de todo mundo. Vamos ver se ele saiu antes, ou se só ficou à frente depois do toque da bola, hein? Ele está fazendo um gesto de empurrão. Empuramos aqui no banco do ABC, está subindo uma fisgada na coxa, olha aí. Olha, que chapelaço aqui do Alisson, Alisson, uma bomba! Passou para fora! Até acho que ele não quis dar o chapéu no domínio, mas o resultado final foi um belíssimo lençol, ó! Que coisa impressionante! Passou varado ali o Giovanni, e depois ele acertou um chute firme, ela subiu um pouquinho. Olha o Igor Leite! Boa bola, já girou o Matheus, tem espaço! GOOOOOOOL! 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 É do ABC! É do garoto de ouro, é do artilheiro do time, na primeira e única chance que ele teve no primeiro tempo, aos 47 e 30. Autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo. 1 para o ABC, 0 para o Globo. Igor Leite está nela, hein? Viu o Igor Leite, mandou direto! Direto para fora. Outra vez sai jogando errado o Globo. Ares, recebeu de volta! A maninha de fundo, Ares, que pelo levantamento, o Torito aqui de cabeça, rebateu o goleiro, deu o rebote! Ares, Rafael, bloqueando ali o chute do Alisson no rebote! E estão no mesmo grupo na Copa do Nordeste, vão se enfrentar na Copa do Brasil, olha agora o contra-ataque, ó! A chance de fazer o segundo, bola para o primeiro, bola para o Matheus! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do ABC! Dele de novo! Matheus! Vai se tornando o carrasco do Globo na temporada! Apinta ao árbitro, fim de jogo no Frasqueirão! Dois para o ABC, dois gols do artilheiro do Brasil, Matheus, zero para o Globo! Tchau!